Sim, concursandos, agora vamos resolver uma questão da banca FGV. Foi retirada de uma prova aplicada no ano de 2022. Observe só. Questão da FGV para o cargo de técnico judiciário do ano de 2022. Esse pensamento acima se encontra sem os sinais de pontuação adequados. Uma das maneiras correta e adequada de pontuá-lo é... Vamos ver? À medida que meus sofrimentos aumentavam, logo percebi que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação. Reagir com amargura ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa, eu decidi seguir o último curso. Martin Luther King. Então você observa que ele está sem os sinais de pontuação. Por isso eu li tudo junto. Agora, como nós vamos pontuá-lo? À medida que meus sofrimentos aumentavam, tem esta vírgula ou não tem? Neste caso, tem. Por quê? Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional. As orações subordinadas adverbiais, sempre que estiverem deslocadas para o início da frase ou quando ela estiver intercalada, ou seja, no meio da frase, você vai se lembrar de que ela precisa vir separada por vírgula, correto? Então lembre-se disso daqui. Ela virá separada por vírgula. Por quê? Ela vai exercer a função de adjunto adverbial. De longa extensão, deslocado ou intercalado, virá separado por vírgula. Observe aqui a conjunção, a medida aqui. Então aqui não tem vírgula, eu já descarto a alternativa B. Aqui tem vírgula, eu deixo. Aqui tem vírgula, vamos ver também. Não tem vírgula, eu pego e também descarto a alternativa D. Aqui tem vírgula, eu deixo a alternativa E. Então, lembre-se disso, caso queira parar o vídeo, para você resolver a questão toda também. E agora? À medida que meus sentimentos aumentavam, logo percebi que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder a minha situação. Quais são as duas maneiras? Primeira, reagir. E a segunda, procurar transformar o sofrimento. Então, aqui eu poderia usar o quê? Os dois pontos, não é isso? As principais funções cobradas pelos dois pontos. A de enumerar e também a de explicar. Neste caso, ele vai enumerar, ele vai citar as duas maneiras. Então, usar os dois pontos, aqui tem travessão. Aqui, cadê? Aqui tem dois pontos, mas a alternativa B já está descartada. Aqui tem travessão na alternativa C. E a alternativa E. Aqui você já observa. Pelas quais eu poderia responder a minha situação. Reagir com amargura ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa. Neste caso aqui, você observa que o uso da vírgula não está adequado. Então, venho aqui, descarto a alternativa E. Então, restaram aqui as alternativas A e C. Medido meus sofrimentos aumentavam, logo percebi que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder a minha situação. Ah, mas você disse que tinham que ser os dois pontos. Ok. Mas, além dos dois pontos, eu posso usar também outra versão. E poderia usar também os parênteses. Então, seriam aceitos também. Medido meus sofrimentos aumentavam. Então, aqui tem travessão. Aqui também tem travessão. Reagir com amargura ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa. Ok. Encerrou o período. O ponto final foi empregado de maneira correta. Eu decidi seguir o último curso. Aqui é uma nova frase. Então, você observa o quê? Que neste caso aqui, deste período simples, eu precisaria ter o ponto final. Então, a alternativa A está correta. Aqui o emprego da vírgula está equivocado porque aqui já encerrou aquela frase. Reagir com amargura ou procurar transformar o sofrimento. Em uma força criativa. Eu decidi seguir o último curso. Não. Precisamos de ter um ponto final ali. Então, descarto a alternativa C porque aqui já fala de uma outra situação. Por isso que o ponto final foi empregado de maneira correta. Vamos lá. Primeira questão de matemática. FGV 2021. Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1 para 150. No condomínio, há uma praça quadrada com 900 metros quadrados de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado. Pause o vídeo e tente resolver antes. Vamos lá. Nós temos aqui uma questão envolvendo escala 1 para 150. Significa que 1 centímetro na maquete corresponde, na realidade, a 150 centímetros. Então, nós temos a medida na maquete, que eu vou escrever no desenho. Desenho. 1 centímetro no desenho corresponde, na realidade, então, comprimento real, 150. Muito bem. Nós temos que a praça é quadrada com 900 metros quadrados de área. Para sabermos qual é o lado do quadrado, ele pede ainda na maquete, ou seja, nós vamos ter que saber a medida no desenho, nós vamos ter que calcular o lado daquele quadrado. E é bem simples. Se a área do quadrado é 900 metros quadrados, nós sabemos que, para calcular a área de um quadrado, a gente faz lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Então, o lado ao quadrado resulta em 900. Então, o lado só pode ser a raiz quadrada de 900, que nós sabemos que é igual a 30. Então, essa medida em metros, porque a área foi dada em metros quadrados, então, 30 metros é o lado do quadrado ali da praça. Então, sabemos também o seguinte, nós sabemos que um metro possui 100 centímetros. Então, para passar de metros para centímetros, porque a gente precisa da medida em centímetros, é só multiplicar por 100. 30 vezes 100, nós vamos ter 30 seguido de dois zeros, 3 mil centímetros. Então, na realidade, nós temos o lado do quadrado, 3 mil centímetros. Então, na maquete, nós vamos ter x centímetros. E aqui é só resolvermos a regra de três, é só multiplicar cruzado. Então, temos o seguinte, 150x é igual a 3 mil vezes 1, que é 3 mil. Então, diretamente, o x é igual a 3 mil dividido por 150. Posso cancelar esse zero com esse zero. E nós vamos ter 300 dividido por 15, 30 por 15, nós temos 2, seguido de um zero, 20. Então, já encontramos aqui a nossa resposta. Alternativa D, de dedicação. 20 centímetros é o lado do quadrado lá na maquete. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Certa embalagem tem a forma de um prisma triangular regular, como representado na figura a seguir. O comprimento da embalagem é de 20 centímetros e cada lado do triângulo mede 6 centímetros. O volume dessa embalagem em centímetros cúbicos é de aproximadamente observação utilizada de 3 igual a 1,73. Muito bem. Então, a questão envolvendo geometria espacial, nesse caso, nós temos que calcular o volume do prisma triangular regular. Lembrando que o volume de um prisma é a área da base daquele prisma vezes a altura. Então, vamos calcular separadamente a área da base. A área da base, que eu vou chamar simplesmente de A aqui, é a área do triângulo equilátero. Lembre-se que as bases, nós vamos ter dois triângulos ali, equiláteros, compõem as bases. Então, a nossa base é um triângulo equilátero. E a altura do prisma, ele está deitado, vamos dizer assim, a orientação que a gente está acostumado é do prisma em pé, aqui ele está deitado. Mas a altura aqui para a gente é 20 centímetros. Tudo bem? Então, a altura é 20 centímetros e a aresta da base é 6 centímetros. Então, para calcular a área da base, nós vamos fazer lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque é a área do triângulo equilátero, certo? Então, a área do triângulo equilátero, lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, como nós temos que o lado tem 6 aqui de medida, 6, então, ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá 36, então, ficou 36 raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar 36 por 4, que dá 9. Então, ficou 9 raiz quadrado de 3. Ele pediu para utilizar a raiz quadrada de 3 como 1,73, então, é só substituir. Então, nós vamos multiplicar 9 por 1,73 para obtermos a área da base. Então, fazendo aqui, 1,73 vezes 9, 9 vezes 3, 27, vai 2, 9 vezes 7, nós temos 63, com 2, 65, vai 6, 9 vezes 1, 9, com 6, 15. Duas casas decimais, 15,57. Essa é a nossa área da base. 15,57 centímetros quadrados. Então, muito bem, já encontramos a área da base. 15,57 centímetros quadrados, vezes, então, a altura que é 20. Agora, é só multiplicar. Então, vamos ter aqui, 15,57 vezes 20. Abaixo, um zero. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 5, 10, com 11. Vai 1. 2 vezes 5, 10, com 11. Vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1. 3. Então, duas casas decimais, duas casas, 311,4. Então, 311,4 centímetro quadrado, vezes centímetro, né? Multipliquei aqui a área, vezes a altura. Então, vai sair centímetro cúbico. 311,4 centímetros cúbicos. Nós queremos o volume aproximado. Então, arredondando o 311,4, a mais próxima ali para a gente, a alternativa D, 310. D de dedicação. 311,4 centímetros cúbicos. 511,4 centímetro. 611,4 centímetro.